Já há divulgações só forró gospel, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações. Quem viu a minha história quando comecei, e os caminhos por onde passei, tenho certeza não me escolheria. Mas quem viu a minha história e observou, tenho certeza que até falou, que a lugar nenhum eu chegaria. Desde o deserto Deus acompanha a minha história, eu cheguei aqui, ele já escreveu a minha trajetória. É sempre assim, no anonimato ninguém te vê, você ora e chora e chega até dizer, será que não vai acontecer nada? Lá no deserto, você usava pedra e funda na mão, aparecia o urso e o leão, era Deus te usando por trás das balhadas. Desde o deserto Deus acompanha a minha história, eu cheguei aqui, ele já escreveu a minha trajetória. Lá no anonimato Deus estava lá, lá no deserto Deus estava lá, ninguém mais viu você se humilhar, quando todos te esqueceram Deus estava lá. Mas tem uma coisa que Deus esqueceu, foi que eles conhecessem tua posição, é que o profeta pegou o olho, mas só te ungiu, na presença dos teus irmãos. Quem viu a minha história quando comecei, e os caminhos por onde passei, tenho certeza não me escolheria. Mas quem viu, a minha história e observou, tenho certeza que até falou, que a lugar nenhum eu chegaria. Desde o deserto Deus acompanha a minha história, eu cheguei aqui, ele já escreveu a minha trajetória. É sempre assim, no anonimato ninguém te vê, você ora e chora e chega até dizer, será que não vai acontecer nada? Lá no deserto você usava a minha história? Lá no deserto você usava pedra e funda na mão, aparecia o urso e o leão, era Deus te usando por trás das palhadas. Desde o deserto Deus acompanha a minha história, eu cheguei aqui, ele já escreveu a minha trajetória. No anonimato Deus estava lá, lá no deserto Deus estava lá, ninguém mais viu você se humilhar, quando todos te esqueceram Deus estava lá. Mas tem uma coisa que Deus fez questão, foi que ele expõe-se em tua posição. É que o profeta pegou o óleo, mas só te ungiu, na presença dos teus irmãos. Se a luta te cercou, e o mal te afrontou, confia em Deus irmão. Pode alguém te humilhar, nos teus sonhos até zombar, mas Deus não vai ouvir. Porque Jesus não deixa só os filhos seus, que mesmo nas provações não negam a Deus. Mesmo em meio à tempestade ele contigo está, é fiel e nunca vai se abandonar. Pode teu pai e tua mãe te esquecer, mas Jesus jamais te esquecer. O sol da justiça já raiou, tua prova já passou, já nasceu um novo dia. O deserto foi pra te provar, lembra que a mão de Jeová se sustentou naquele dia. Quando todos existirão de você, saiba que foi lá na cruz, que Jesus vitória garantia. Pode o sol e a lua não brilhar, mas Jesus vai transformar, toda tristeza em alegria. Se a luta te cercou, e o mal te afrontou. Confia em Deus irmão, pode alguém te humilhar, nos teus sonhos até zombar, mas Deus não vai ouvir. Porque Jesus não deixa só os filhos seus, que mesmo nas provações não negam a Deus. Tendo as vacas do caminho que passou, perseguidos por servirem ao Senhor. Mesmo em meio a tempestade, ele contigo está, é fiel e nunca vai te abandonar. Pode teu pai e tua mãe te esquecer, mas Jesus jamais te esquecer. O sol da justiça já raiou, tua prova já passou, já nasceu um novo dia. O deserto foi pra te provar, lembra que a mão de Jeová, que Jesus tentou naquele dia. Quando todos existirão de você, saiba que foi lá na cruz, que Jesus vitória garantia. Pode o sol e a lua não brilhar, mas Jesus vai transformar, toda tristeza em alegria. Pode o sol e a lua não brilhar, mas Jesus vai transformar, toda tristeza em alegria. Pode o sol e a lua não brilhar, mas Jesus vai transformar, toda tristeza em alegria. Pode o sol e a lua não brilhar, mas Jesus vai transformar, toda tristeza em alegria. Pode o sol e a lua não brilhar, mas Jesus vai transformar, toda tristeza em alegria. Os sonhos que Jesus pra te sonhou, falaram que não vai adiantar. É, teve deserto, mas eu sei que foi pra te preparar Quem é escolhido um dia vai ter que passar por lá Mas tenha certeza que nesse deserto você não vai morrer É, existem covas que só vai ficar você E o leão, mas é nessa hora que Jeová estende a sua mão E o leão tem que virar gatinho pra brincar com você Ergue agora a tua visão e comece a ver És um escolhido e Deus fez promessas pra você Você teve luta, mas sem Jesus Te vieram provas, mas sem Jesus Teve deserto, mas sem Jesus Se jogaram na cova, mas você tem Jesus Quando te perseguiram, apareceu Jesus Quando disseram pra você que tudo acabou Jesus mudou o cenário de derrota Que te fez um vencedor É, teve deserto, mas eu sei que foi pra te preparar Quem é escolhido um dia vai ter que passar por lá Mas tenha certeza que nesse deserto você não vai morrer É, existem covas que só vai ficar você e o leão Mas é nessa hora que Jeová estende a sua mão E o leão tem que virar gatinho pra brincar com você Ergue agora a tua visão e comece a ver És um escolhido e Deus fez promessas pra você Você teve luta, mas sem Jesus Te vieram provas, mas sem Jesus Teve deserto, mas sem Jesus Se jogaram na cova, mas você tem Jesus Quando te perseguiram, apareceu Jesus Quando disseram pra você que tudo acabou Jesus mudou o cenário de derrota E te fez um vencedor Te humilharam, você tem Jesus Te caluniaram por causa de Jesus Te perseguiram, você tem Jesus Até te venderam, mas você tem Jesus Depois que tudo isso se aconteceu Teve muita gente que se perguntou Como é que ele estude no cenário Foi Jesus quem exaltou É sempre quem é escolhido a vida em falar É sempre quem é escolhido a vida em falar A vida de quem é profeta, todos os amigos têm Porque Deus quando quer marcar uma geração Vai escolher alguém que nem foi notado Até mesmo num anonimato e alguém dizendo Não vai ser usado Deus não defende da ótica humana pra agir Deus não escolhe por causa de dinheiro ou posição Gideão era o menor e o mais pobre em Manassés Mas Deus escolheu, pois ele vê o coração Deus não é o homem que fala e julga pelo que vê Deus não faz acepção Se Deus falou, ele vai agir Se Deus prometeu, ele vai cumprir Fica tranquilo e espere que a promessa vem no tempo de Deus Quem te humilhou pode perdoar Como Gideão, Deus vai te usar Porque você é para Deus como luz e sal nessa terra Se Deus falou, ele vai agir Se Deus prometeu, ele vai cumprir Fica tranquilo e espere que a promessa vem no tempo de Deus Quem te humilhou pode perdoar Como Gideão, Deus vai te usar Porque você é para Deus como luz e sal nessa terra Nem sempre quem é escolhido habita em palácio A vida de quem é profeta A vida de quem é profeta poucos amigos tem Porque Deus quando quer marcar uma geração Vai escolher alguém que nem foi notado Deus não vai ser usado Deus não depende da ótica humana para agir Deus não escolhe por causa de dinheiro ou posição Gideão Gideão era o menor Espere que a promessa vem no tempo de Deus Quem te humilhou pode perdoar Como Gideão, Deus vai te usar Porque você é para Deus como luz e sal nessa terra Se Deus falou, ele vai agir Se Deus prometeu, ele vai cumprir Fica tranquilo e espere que a promessa vem no tempo de Deus Quem te humilhou pode perdoar Como Gideão, Deus vai te usar Porque você é para Deus como luz e sal nessa terra Música 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 Jesus chegou No momento crucial da minha vida Eu vivia como um barco à deriva Destorteado sem saber o que fazer Jesus chegou E com carinho já mudou a minha história Me dando vida e liberdade nessa hora Sinto alegria e uma paz no meu viver Quando ele chega Todo mal que atormenta tem que ir embora Ele é rei, é poderoso Manda na honra e da glória Voa nas asas do vento Porque tem todo poder Maravilhoso Conselheiro e Deus forte Príncipe da paz É o pai da eternidade Ele manda e desfaz E tem resposta pra tudo que você quiser saber Escute amigo Jesus te ama e quer falar contigo Inimigo preparou lá Se existe um grande abismo Esperando por você Jesus é vida Aceita ele e vê se não demora Jesus é uma fonte inesgotável Soberana de água viva Jorra dentro de você Escute amigo Jesus te ama e quer falar contigo O inimigo preparou lá Se existe um grande abismo Esperando por você Jesus é vida Aceita ele e vê se não demora Jesus é uma fonte inesgotável Soberana de água viva Jorra dentro de você Jesus chegou No momento crucial da minha vida Eu vivia como um barco à deriva Desnorteado sem saber o que fazer Jesus chegou E com carinho já mudou a minha história Me dando vida e liberdade nessa hora Sinto alegria e uma paz no meu viver Quando ele chega Todo mal que atormenta tem que ir embora Ele é rei, é poderoso Manda na honra e na glória Voa nas asas do vento Porque tem todo poder Maravilhoso Conselheiro e Deus forte Príncipe da paz É o pai da eternidade Ele manda e desfaz E tem resposta pra tudo O que você quiser saber Escute amigo Jesus te ama e quer falar contigo O inimigo prepara um laço O inimigo prepara um laço Existe um grande abismo Esperando por você Jesus é vida Aceite a ele e vê se não demora Aceite a ele e vê se não demora Jesus é uma fonte inergotável O inimigo soberano é de água viva Jorra dentro de você O inimigo soberano é de água viva E tem todo medo O inimigo紅 é de água viva A lua e vê se não demora Você quer saber A lua e vê se não demora O inimigo fraterno é de água viva A lua e vê se não demora O inimigo libera um a passenger Tem gente olhando pro carro novo Tem crente olhando pro paletó O homem sem Jesus só vive triste E existe crente pensando que está só E eu estou olhando pra Jesus Foi ele quem me deu a vida E pra mim é o melhor E eu estou olhando pra Jesus Foi ele quem me deu a vida E pra mim é o melhor É o melhor, pois ele não perde em guerra Nas grandes lutas sempre é o campeão O inimigo para Deus está perdido Se Deus falou, está falado, meu irmão E se o homem falou, está falido A tua vitória vem de Deus Leia a Bíblia, meu irmão E se o homem falou, está falido A tua vitória vem de Deus Leia a Bíblia, meu irmão Deus é melhor, pois ele não perde em guerra Nas grandes lutas sempre é o campeão O inimigo para Deus O inimigo para Deus está perdido Se Deus falou, está falado, meu irmão E se o homem falou, está falido A tua vitória vem de Deus Leia a Bíblia, meu irmão E se o homem falou, está falido A tua vitória vem de Deus Leia a Bíblia, meu irmão Tem gente só olhando para o tempo Desesperado, sem saber o que fazer Tem crente que não ora quase nada Mas quando ora é só pensando em receber Ora em um crente que é nascido de Deus Ora todo dia com alegria e prazer Ora em um crente que é nascido de Deus Ora todo dia com alegria e prazer Deus é melhor, pois ele não perde em guerra Nas grandes lutas sempre é o campeão O inimigo para Deus está perdido Se Deus falou, está falado, meu irmão E se o homem falou, está falido A tua vitória vem de Deus Leia a Bíblia, meu irmão E se o homem falou, está falido A tua vitória vem de Deus Leia a Bíblia, meu irmão Deus é melhor, pois ele não perde em guerra Nas grandes lutas sempre é o campeão O inimigo para Deus está perdido Se Deus falou, está falado, meu irmão E se o homem falou, está falido A tua vitória vem de Deus Leia a Bíblia, meu irmão E se o homem falou, está falido A tua vitória vem de Deus Leia a Bíblia, meu irmão Eu era como uma casa no meio do nada Cheia de poeira na beira da estrada Cheia de poeira na beira da estrada Abandonada pelo morador Eu era como um menino solto no mundo Não tinha paz nem por um segundo E só queria achar o cobertor Eu era como uma casa no meio do nada Cheia de poeira na beira da estrada Abandonada pelo morador Eu era como um menino solto no mundo Não tinha paz nem por um segundo Que só queria achar o cobertor E assim eu estava vivendo a procura de paz Pois o meu peito doía demais Saudade daqueles que me abandonou Eu senti que a doce mão de Deus me tocou Mudou minha vida e me libertou E hoje estou liberto pra falar de amor Do amor que me tocou Mudou minha vida e me libertou Do amor que me tocou E hoje estou liberto pra falar de amor Eu era como uma casa no meio do nada Cheia de poeira na beira da estrada Abandonada pelo morador Eu era como um menino solto no mundo Não tinha paz nem por um segundo Não tinha paz nem por um segundo Que só queria achar o cobertor Eu era como uma casa no meio do nada Cheia de poeira na beira da estrada Abandonada pelo morador Eu era como um menino solto no mundo Não tinha paz nem por um segundo Que só queria achar o cobertor E assim eu estava vivendo a procura de paz Pois o meu peito doía demais Saudadei daqueles que me abandonou Eu senti que a doce mão de Deus me tocou Mudou minha vida e me libertou E hoje estou liberto pra falar de amor Do amor que me tocou Mudou minha vida e me libertou Do amor que me tocou E hoje estou liberto pra falar de amor E hoje estou liberto pra falar de amor E hoje estou liberto pra falar de amor Disseram que você perdeu E espalharam que você não tinha sucesso Mas Deus olhou e viu que te humilharam E refez esse processo Ainda que eu passasse pelo vale Eu não morreria Eu não morreria Eu não morreria E se fosse o vale da sombra da morte Deus me livraria Deus me livraria Quem tem promessa Quem tem promessa é perseguido Mas o gigante atrevido Vai cair ao chão O Deus que conhece a tua história Tira hoje a fronta Meu querido irmão Pode ter muralha Pode ter gigante Mas tenha a mão de Deus Pra te ajudar Você entrou na guerra E vai sair vencendo Quem tem um som de Deus Preparado está Passe pela prova Cante e adore O encontro com Deus Vai acontecer O vale de Jabó Que é o endereço Pra lutar com o anjo E receber poder Depois desse vale Chega a vitória Até o teu nome Jesus vai mudar Você era Jacob Agora é Israel E muitos vão dizer Quem te viu verá Oh, 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 oh Quem te viu verá Oh, 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 oh Quem te viu verá Ainda que eu passasse pelo vale Eu não morreria Eu não morreria E se fosse o vale da sombra da morte Deus me livraria Deus me livraria Deus me livraria Quem tem promessa é perseguido Mas o gigante atrevido Vai cair ao chão O Deus que conhece a tua história Tira hoje a afronta Meu querido irmão Pode ter muralha Pode ter gigante Mas tem a mão de Deus Pra te ajudar Você entrou na guerra E vai sair vencendo Quem tem o som de Deus Preparado está Passe pela prova Cante e adore O encontro com Deus Vai acontecer O vale de Jabó Que é o endereço Pra lutar com o anjo E receber poder Depois desse vale Chega a vitória Até o teu nome Jesus vai mudar Você era Jacó Agora é Israel E muitos vão dizer Quem te viu verá Quem te viu verá Quem te viu verá Quem te viu verá Não te esqueça Dói demais Quando você é esquecido e incompreendido pelos seus irmãos Às vezes te ferem de jeito e causam grande efeito no seu coração Mas Jesus sabe te consolar E está vendo quem te feriu, de você zombaram Mas de você Jesus não desistiu Ele ainda conta com você A sua fé não acabou e você vai sorrir És o escolhido do Senhor O homem que é projeto nascido de Deus Sabe que o mundo não é seu lugar Vive aqui na terra ligado no céu E sabe que não pode se contaminar Tem uma vida plena servindo a Jesus Ele carrega paz e amor no coração E Jesus me trata com muito carinho Carregando ele feito um passarinho Guardado na palma da sua mão E Jesus me trata com muito carinho Carregando ele feito um passarinho Guardado na palma da sua mão Você não tem o tempo que você quiser Amanhã pode ser tarde pra se consertar Amigo entrega hoje a vida a Jesus Ele morreu na cruz para te salvar Se morrer perdido, distante de Deus Vai ficar eternamente na escuridão Hoje é o dia, vê se não demora Jesus é o caminho e também a porta Da vida eterna e da salvação Hoje é o dia, vê se não demora Jesus é o caminho e também a porta Da vida eterna e da salvação Hoje é o dia, vê se não demora Jesus é o caminho e também a porta Da vida eterna e da salvação Dói demais Quando você é esquecido e incompreendido pelos seus irmãos Às vezes te ferem de jeito e causam grande efeito no seu coração Mas Jesus sabe te consolar E está vendo quem te feriu De você zombaram Mas de você Jesus não desistiu Ele ainda conta com você A sua fé não acabou Você vai sorrir És um escolhido do Senhor O homem que é projeto nascido de Deus Sabe que o mundo não é seu lugar Vive aqui na terra ligado no céu E sabe que não pode se contaminar Tem uma vida plena servindo a Jesus Ele carrega paz e amor no coração E Jesus lhe trata com muito carinho Carregando ele feito um passarinho Guarda a dor na palma da sua mão E Jesus lhe trata com muito carinho Carregando ele feito um passarinho Guarda a dor na palma da sua mão Você não tem o tempo que você quiser Amanhã pode ser tarde pra se consertar Amigo entrega hoje a vida a Jesus Ele morreu na cruz para te salvar Se morrer perdido distante de Deus Vai ficar eternamente na escuridão Hoje é o dia ver se não demora Jesus é o caminho e também a porta Da vida eterna e da salvação Hoje é o dia ver se não demora Jesus é o caminho e também a porta Da vida eterna e da salvação Hoje é o dia ver se não demora Jesus é o caminho e também a porta Da vida eterna e da salvação Da vida eterna e da salvação Quero adorar Quero adorar Não importa as circunstâncias Quero adorar Mesmo em meio a tempestade Quero adorar Se faltar adorador eu quero adorar Vou te exaltar Até mesmo se o sol vier escurecer Se meu pai e minha mãe até me esquecer Até mesmo sangrando por favor recebe a minha adoração Aquela cruz A multidão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri